Os idosos são uma das populações mais vulneráveis para a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, 90% das mortes aconteceram em pessoas com mais de 60 anos e 85% delas tinham algum fator de risco. Como será que anda a saúde mental das pessoas mais velhas em tempos de pandemia? Como eles estão lidando com questões como confinamento e riscos? Pois é, esse é o tema central do nosso papo aqui hoje. Mas antes vamos falar de máscaras. O Ministério da Saúde tem recomendado o uso de máscaras caseiras para deixar as máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde. Você sabe como fazer uma máscara eficiente na sua casa? Máscaras caseiras têm virado um fenômeno mundial e o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha digital para ensinar as pessoas a fazer as suas máscaras em casa. Será que você consegue? Aposto que sim, é simples e a gente vai mostrar para vocês. Dá uma olhadinha. Então você vai precisar de um pedaço de tecido e pode ser qualquer tecido que você tenha aí na sua casa. E você vai dobrar ele dessa forma. Depois você vai pegar dois elásticos de cabelo ou qualquer elástico que você tiver aí na sua casa. Agora você vai pegar a ponta do tecido e colocar o elástico por dentro dele. faça isso do outro lado também. Agora com o elástico por dentro do tecido a gente vai dobrar essas pontas dele para dentro. E agora é só encaixar a máscara no seu rosto. A parte do elástico você vai colocar atrás das suas orelhas e o tecido vai ser a sua máscara de proteção. Vocês viram que fácil? Olha como é fácil, gente. Pessoal, a ideia por trás do uso das máscaras caseiras está em reduzir e minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus. Quem está usando, se está sintomático ou se não tem certeza que tem o coronavírus de alguma forma impede a transmissão das suas gotículas para a população e para o meio ambiente. E se a pessoa não está contaminada com o coronavírus mas está frequentando qualquer tipo de local fora da sua casa a máscara funciona como um anteparo uma barreira que vai reduzir os riscos de um eventual vírus entrar pelas vias respiratórias e pela boca. Então por isso é muito importante o uso de máscaras numa situação como essa que a gente está vivendo e essa é uma tendência que tem sido defendida por vários especialistas no mundo todo. A professora de enfermagem e criadora do curso de gerontologia da USP, Ieda Duarte ela alertou para a falta de EPIs equipamentos de proteção individual e de álcool gel nos asilos em boa parte do país. Segundo a Ieda, se essa situação não for revertida a gente pode viver uma situação pior que o holocausto. Estima-se que hoje 78 mil idosos vivam em 3.600 asilos pelo país. A maior parte dessas instituições é filantrópica e os seus moradores são dependentes ou semidependentes. Eles não contam com a ajuda de mais ninguém. A professora critica o presidente Bolsonaro que vetou a profissionalização do cuidador. Boa parte das pessoas que atuam hoje nos asilos não tem informação nenhuma. Ela contou que a situação é desesperadora e os asilos não estão encontrando os EPIs ou estão encontrando com valores abusivos. Só para a gente ter uma ideia, 14, apenas 14 asilos na capital têm controle sócio-sanitário por parte da prefeitura. Em um hospital para idosos em São Paulo registrou 79 mortes por Covid-19 até o dia 31 de março. O governo de São Paulo estuda uma intervenção nesse local. Nos Estados Unidos houve uma situação semelhante. Um asilo passou por um problema bem parecido com esse. 167 casos de Covid-19, 101 em residentes, 50 em trabalhadores e 16 em visitantes. Só para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade nesse asilo foi de 33,7% entre os residentes. 34 pessoas morreram das 101 que residiam nesse local. Pessoal, e quando a gente fala em pessoas de mais de 70 anos de idade, acho que a gente tem que levar algumas questões em consideração. Primeiro, uma pessoa mais velha, muitas vezes, já vive um isolamento, perdeu o companheiro, perdeu a companheira, o círculo de amizades diminuiu. Muitas vezes, a família não visita também com aquela frequência. Então, a pessoa já vive uma situação de isolamento. Com a história da pandemia, do enfrentamento, da pandemia do distanciamento social, essas questões podem se agravar. E os mais idosos podem se sentir ainda mais solitários. Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados muito especiais. Vamos ver quais são eles? Pessoal, acho que o primeiro ponto é a gente não confundir isolamento com abandono. Obviamente, eles têm que ficar em casa, têm que estar protegidos, mas isso não significa que você não vai ligar, não vai entrar em contato, não vai ajudá-los, muitas vezes, a instalar dispositivos digitais nos seus celulares ou nos seus computadores para que eles conversem com familiares e amigos. Então, acho que esse é um ponto central. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é a gente não poupá-los do que está acontecendo. Obviamente, não vale alarmar, causar pânico, mas eu acho que a gente precisa contar e dividir com eles as nossas preocupações. Por que a gente acha importante que eles mantenham esse isolamento? Depois, acho que tem um outro dado interessante. As pessoas mais velhas, elas podem já viver com algum tipo de transtorno emocional em função da propriedade. Sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. A gente tem que tomar cuidado para que isso não seja agravado. Ou seja, a gente tem que estar perto deles, próximo a eles. E se a gente perceber alguma alteração, alguma dificuldade maior, facilitar o acesso deles, de alguma forma, a um profissional de saúde. Respeitar a rotina que eles criam. Se eles gostam de ver televisão, eles vão ver televisão. Se eles gostam de ler jornal, eles vão ler jornal. Enfim, fazer com que eles mantenham uma rotina, se sintam produtivos, conectados. Isso é muito importante. Essa história de criar atividades que eles não gostam, ou atividades improdutivas, só para tentar distrair, é péssimo. E eles se sentem, eles percebem e se sentem mal com isso, obviamente. E aí, o ideal é que eles fiquem em casa a maior parte do tempo possível. Pode sair para dar uma voltinha, na rua, no bairro. É complicado, né? Primeiro assim, porque eles podem encontrar outras pessoas. Eles teriam que manter essas medidas de distanciamento das pessoas. Seria fundamental que eles não entrassem em ambientes fechados. Hoje a gente está vendo que o vírus pode sobreviver em ambientes fechados, em micro-gotículas por muito tempo. Quanto mais velhos eles são, ou com quantas mais questões de saúde eles lidam, é mais importante ainda essa questão do isolamento. E muito cuidado com a questão do preconceito também, pessoal. A população mais velha, por ser mais vulnerável, tem sofrido preconceito, né? Então, gente que manda eles irem para casa, gente que trata eles como se eles já tivessem partido, né? Então, acho que essas questões são muito complicadas. É muito ruim. Se é ruim para qualquer um de nós, imagine para alguém que já é mais velho, que já vive algumas questões muito particulares de isolamento. Então, respeito, autonomia e cuidar dessas pessoas. Isso é muito importante. Pessoal, agora vamos ver o vídeo da geriatra Fernanda, que ela conta para a gente como está sendo o dia a dia dela nessa época de pandemia. Vamos ver? Oi, meu nome é Fernanda, sou médica geriatra, trabalho em pronto atendimento em ambulatório voltado para idosos. Nos meus últimos atendimentos ambulatoriais têm sido feitos via telemedicina, a fim de se evitar o deslocamento, aglomerações e contato com os pacientes. Nos últimos atendimentos eu tenho percebido uma exercebação nos transtornos de ansiedade e depressão, secundários principalmente ao isolamento social. O isolamento social é algo que precisa ser realizado, visto que a gente sabe que os nossos pacientes são a principal faixa etária relacionada à gravidade e letalidade. Entretanto, sabemos também que esse isolamento tem impactado na saúde mental. Lembrando que todo idoso deve ser cuidado, respeitado e principalmente nessa pandemia que estamos vivendo, também deve ser acolhido. E médicos brasileiros vão começar a testar a cloroquina em pacientes com poucos sintomas de Covid-19. A ideia é não deixar que a doença evolua. O trabalho está sendo feito por profissionais da Fiocruz de Manaus e do Instituto do Coração em São Paulo. A gente ainda vai demorar alguns meses para ter esse resultado. Então, a gente já contou aqui para vocês, não adianta correr na farmácia para comprar cloroquina, porque a gente ainda não tem essas respostas. A gente tem um braço de estudos com pacientes graves, esse braço agora é com pacientes com poucos sintomas e em torno de dois a três meses a gente já deve ter algumas indicações importantes. Quer saber mais sobre cloroquina e sobre os outros tratamentos que estão sendo testados? Dá uma olhadinha aqui no card, no canto aqui do nosso vídeo, que a gente traz já algumas informações nesse vídeo anterior que a gente gravou. E olha só, a Justiça de São Paulo proibiu que fornecedoras de luz, água, gás, telefone e internet cortem os serviços por falta de pagamento dos clientes. O despacho intima as agências reguladoras a cumprirem a decisão sob pena de uma multa diária de R$ 10 mil por consumidor afetado. A justificativa é que esses serviços são essenciais durante um momento de calamidade pública como a gente está enfrentando. Posts no Facebook afirma que o Exército Brasileiro construiu 2 mil leitos em 48 horas contra mil leitos que a China teria construído em 10 dias. Pessoal, o Ministério da Defesa desmente essa notícia, isso é falso, apesar de afirmar que eles estão sim ajudando no combate ao novo coronavírus. Espero que vocês tenham gostado do boletim de hoje. Lembrando que todas as notícias que eu contei aqui estão na descrição do vídeo. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe e volte amanhã porque vai ter mais notícias. Beijos, obrigado, fui!